Gostaria de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Paz do Senhor, amém? Amém! Vocês estão felizes na presença do Senhor nessa noite? Amém! Amém! Fique de pé sobre o seu lugar aí. Abra comigo a sua Bíblia. Lá no primeiro livro de Reis. No capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Desde já eu gostaria de externar a minha imensa gratidão ao meu amigo, meu paizão, pastor presidente dessa casa, pastor Rogério Barros, um homem que tem me ensinado tudo nos últimos dias que eu tenho vivido. Meu pastor e líder, Jonathan, que está me dando essa oportunidade também de estar trazendo a palavra, confiando a minha vida. A oportunidade de trazer a palavra do Senhor nessa noite é uma imensa responsabilidade. Eu gostaria de também estender a minha gratidão ao pastor Jonathan, que tem feito de tudo aí dentro desta casa e tem me apoiado bastante. Meu amigo João, te amo muito, já falei, a todos os amigos que tem me ajudado, me apoiado, os que tem me abraçado. Essa igreja me abraçou de uma forma que o amor das pessoas aqui acaba me constrangendo às vezes, tá bom? Então eu queria deixar muito claro esse meu sentimento que vem do coração de gratidão. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite, amém? Leia comigo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta e come. Repita comigo, um anjo lhe tocou, mais forte, um anjo lhe tocou, e disse, levanta-te, e come. Olhou e viu junto a cabeceira um pão cozido, sobre pedras e em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou, e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8, Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias, e quarenta noites até Aurebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse, O que é que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus, sai, e ponte neste monte, perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento, fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois um ciclo tranquilo, e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio, uma voz, e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Versículo 15, Disse-lhe o Senhor, Vai e volta ao teu caminho. Versículo 18, Também conservei eu em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você olha agora para o irmão que está do seu lado, e fala para ele com voz de profeta, Deus vai visitar nesta noite a tua caverna. Fala mais forte, fala mais forte, Deus vai visitar nesta noite, a tua caverna. Fecha os teus olhos e vamos orar, soberano Deus, eterno Pai, eis aí a tua igreja, Senhor, a igreja não é minha, a igreja tem um preço que foi pago, e o preço foi sangue, a igreja é tua, a igreja tem dono, mas o Senhor, aprove a tua vontade nesta noite, me colocar aqui, me colocar aqui, Senhor, pequenino, pequenino, fraco, mas o Senhor, Pai, a tua vontade está sendo cumprida nesta noite, eu te peço, Pai, que a tua palavra alcance, os corações que chegaram aflitos aqui nesta noite, aqueles que chegaram aqui, não para ver o que está sendo falado, não para ser espectadores, não para poder reparar, na bolsa, ou no sapato, ou no louvor, mas aqueles que vieram receber, e que precisam da palavra de mudança, Pai, nessa noite, fala aos corações que estão contritos aqui nesse lugar, porque a tua palavra, ela é suficiente, Pai, para mudar e transformar a vida daqueles que se achegam a ti, por isso eu te peço, Pai, eu sou um vaso nas tuas mãos, tu és o olheiro, Pai, faça o teu querer nessa noite, usa-me conforme a tua vontade, conforme a tua medida, e que haja transformação de vida, que haja restauração de vida, e que haja mudança através da tua palavra, aqueles que concordam, levanta a sua mão nessa noite, e digam glória a Deus, se assente aí no seu lugar, querido, esse é um texto, bem conhecido, o livro de Reis, ele conta a história de todos os reis, que fizeram parte, da história, do reino de Israel, o reino começa unido, o povo vai pedir um rei, para Samuel, esse rei foi Saúl, que reinou 40 anos, Saúl não fez o que era bom, aos olhos do Senhor, Deus ainda, durante o reinado de Saúl, unge Davi, Davi, substitui Saúl, Saúl morre, Davi, substitui, entra no lugar de Saúl, depois que Davi morre, seu pai, seu filho Salomão, reina no lugar de Davi, e após Salomão, nós temos aqui, este contexto de reino dividido, começamos aqui falando, sobre a história de Acabe, Acabe foi o sétimo rei, do lado norte, reino dividido sul, Judá, norte, Israel, estamos aqui falando, do contexto do norte, Israel, e Acabe foi o sétimo rei, depois de Jeroboão, reinou Nadabe, depois de Nadabe, reinou Elá, depois de Elá, reinou Baasa, depois de Baasa, reinou Zinri, depois de Zinri, reinou Onri, e depois de Onri, reinou Acabe, e qual é o problema, do reinado de Acabe, em relação aos demais reinados, a Bíblia fala que tanto, os 19 reis de Judá, quanto os 19 reis que reinaram, ao norte, Israel, a grande maioria deles, fez aquilo que era, mal, aos olhos do Senhor, e Acabe também, está dentro desse contexto, de fazer aquilo que é errado, perante o Senhor, só que a Bíblia diz, que Acabe tem um agravante, Acabe ele fez, pior do que todos aqueles, que vieram antes dele, e eu quero começar, saindo um pouquinho, dessa história, da parte histórica, e já te levar, a uma reflexão, sobre tudo aquilo, que fez Acabe, ser considerado, o pior rei, de todos aqueles, que vieram, antes dele, a Bíblia diz que, Acabe ele tem referências, bem no início, diz que, Acabe ele tem referências, e a referência dele é, Jeroboão, a Bíblia diz que, Acabe não considerou, que as coisas, que Jeroboão fez, eram erradas, e fez coisas piores, do que Jeroboão, a Bíblia, coloca Jeroboão, como uma referência, de Acabe, e o que é que fez Jeroboão, foi o primeiro rei, no norte, no contexto, do reino dividido, ele trouxe, ele iniciou, a idolatria, no norte, em Israel, colocou em Betel, bezerros, e colocou também, em Dan, bezerros, para serem adorados, e a Bíblia fala, que além dos bezerros, que Acabe espalhou, nas principais, províncias do norte, Acabe também, além de ter, uma referência ruim, Acabe ele vai, fazer uma aliança, que vai, arruinar, tudo o que vem depois, da sua geração, porque, tudo começa, pela sua referência, tudo começa, por quem você olha, tudo começa, com o que você lê, tudo começa, com o que você assiste, e Acabe tinha, como referência, Jeroboão, alguém que tinha, trazido a Israel, a idolatria, e depois da referência, não tem outra coisa, a se fazer, as alianças, começam a ser feitas, e eu queria, que você já, entendesse este início, que tudo que você, se aliança, começa com uma referência, então Acabe, ele vai se aliançar, ele vai se casar, com Jezabel, quem é Jezabel, Jezabel, no seu significado, o nome dela é, esposa de Baal, no contexto da família, era filha de Etibaal, o significado, do nome do seu pai, era, com Baal, ou, filho, de Baal, e eu acho, impressionante, porque, eu estava fazendo, uma alusão, pastor Max, em relação, a sanção, a aliança, que sanção, fez com Dalila, e existe, uma grande diferença, entre Dalila, e Jezabel, qual é a diferença, a diferença, é que Dalila, ela seduzia, ela enganava, ela falava, palavras doces, para poder fazer, a sanção cair, só que Jezabel não, já está escrito, no nome dela, filha de Baal, já está escrito, na história, da família dela, o pai, adora deuses estranhos, ela não quer, nada com Deus, e ainda assim, acaba e vai fazer, aliança, com Jezabel, sem precisar, que Jezabel, faça um esforço, e eu já queria, nessa noite, que você, entendesse, que existe, uma aliança, que você deve, preservar, e essa aliança, é a sua aliança, com Deus, preste bem atenção, que, quando acaba, e resolve, fazer uma aliança, com Jezabel, ali começa, a ruína, do seu ministério, ali começa, a ruína, do seu reinado, ali começa, a ruína, de tudo aquilo, que veio depois, da geração dele, porque, porque ele tinha, uma referência errada, e fez aliança, com gente errada, já quero profetizar, na tua vida, nessa noite, Ademar, que as suas alianças, com Deus, serão preservadas, e todas as estratégias, de Jezabel, para chegar até você, vão cair, por terra, porque a tua aliança, com Deus, não será abalada, escuta, eu fico impressionado, porque, Jezabel, ela não, ela não chega de mansinho, já está escrito, o nome dela, filha de Baal, é o diabo, puro, entrando, se apresentando, e ainda tem gente, nos dias de hoje, que ainda tem coragem, por interesse, de se aproximar, de Jezabel, para fazer uma aliança, com ela, eu quero orar, nessa noite, pela tua vida, eu quero ser, uma voz profética, na tua vida, que todo o espírito, maligno, que se aproxima, para causar, falência, do teu ministério, e da tua casa, vai ser revelado, não vai ficar oculto, vai cair, por terra, porque nessa noite, na Ademar, existe um povo, que quer compromisso, com Deus, que quer fazer, aliança, com Deus, que quer fazer, aliança, com o céu, e que não vai, se dobrar, não vai se dobrar, aí, escuta, aí entra Acabe, quais são, os outros problemas, de Acabe, além da aliança, tudo começa, pela aliança, aí a Bíblia, fala aqui, no versículo 1, capítulo 19, Acabe, fez saber, de Isabel, tudo quanto Elias, havia feito, e como, matar, a todos os profetas, preste atenção, numa coisa aqui, Acabe, tem referências ruins, faz alianças ruins, e a postura, de Acabe, não tem nada a ver, com, as atribuições, e o título, que ele carrega, de rei, preste bem atenção, que quem estava, no acontecimento, do capítulo 18, lá no monte, Jorebe, quando Elias, desafia, os 850 profetas, e ali, ele tem vitória, Jezabel, não estava lá, mas Acabe, vai lá, em Jezabel, e faz, ela saber, tudo, tudo, que ela, não deveria, saber, porquê, Jezabel, era alguém, que queria matar Elias, e eu fico, impressionado, como tem gente, ainda, na minha geração, que empresta a boca, para o diabo, eu tenho uma palavra, que eu li, e eu peguei, essa referência, que diz assim, provérbios 16, versículo 28, o homem perverso, levanta a contenda, e o difamador, separa, os maiores amigos, o que Acabe, está fazendo, é contenda, é fofoca, e aí, eu aprendi aqui, com o sábio, que existe, aquele, que levanta a contenda, e aquele, que difama, você conhece, aquele, que ele joga, a conversa, no ar, não fala mais nada, e vem aquele outro, e aproveita a conversa, e começa a difamar, aí, eu fico, impressionado, porque tem gente, nessa noite, tem gente, ainda, nessa geração, que ainda, anda, com o microfone, na mão, ainda, anda, com o cetro, de rei, ainda, anda, com roupa, de rei, ainda, anda, com jeito, de rei, mas, a postura, dele, não tem nada, a ver, ele parece, o bobo da corte, ele fala de um, ele fala de oito, ele fala fofoca, ele difama, mas, eu quero, eu quero, que nessa noite, o espírito, passe aqui, nesse lugar, e toda a língua, preparada, para difamar, talaia, cantor, erguia, nasceu, ou déguia, venha, ser, queimada, em nome, de Jesus Cristo, todo o espírito, da calúnia, da difamação, caia por terra, do nosso meio, caia por terra, desta casa, caia por terra, da tua casa, do teu ministério, porque eu quero, profetizar, uma língua, não vai ser capaz, de parar, aquilo que Deus falou, que vai, vai fazer, tudo que a língua, queria, era parar, Elias, tudo que o difamador, queria, era parar ele, e vou dizer mais, porque Elias, podia fazer, aquilo que Acabe, não conseguia fazer, a inveja, entrou no coração dele, a inveja, tomou o coração, de Acabe, além da inveja, eu vejo aqui, um rei omisso, eu vejo, um rei covarde, eu vejo, um rei, que não tem, uma postura, de governar, a sua própria casa, porque ele chega lá, na mulher, e começa a falar, um monte de coisa, que ela não deveria saber, quando ele mesmo, deveria resolver, levanta a mão, homem, você que está aqui, são os homens, levanta a mão, que eu vou profetizar, você será governador, da tua casa, você será governador, da tua família, você será governador, do teu trabalho, você será governador, você vai governar, você vai governar, você vai governar, então Acabe era alguém, na linguagem de hoje, ele era um rei fake, só tinha cetro, só tinha cadeira, só tinha roupa, mas ele já tinha perdido tudo, por causa da aliança, e aí no versículo 2, Jezabel manda um mensageiro a Elias, presta atenção, quando ela manda um mensageiro, sabendo do que Deus fez, no dia anterior, nas noites anteriores, ela está dizendo, eu não vou até ele, porque se esse homem, enfrentou, 850 profetas, e teve vitória, eu vou mandar um mensageiro, missionária Joyce, porque o diabo é assim, ele manda mensageiro, para te desestabilizar, conhece alguém, que só vem com notícia ruim, você senta ao lado dele, ele não tem nada de bom, para falar, não edifica a vida de ninguém, é sempre a mesma prova, é sempre a mesma luta, alguém que não edifica com palavras, alguém que não te motiva, então, Jezabel, ela vai se aproveitar, de um mensageiro, e vai enviar, o mensageiro até Elias, e qual é a mensagem? e tu vai morrer, a mensagem para Elias é, Jezabel viu tudo o que você fez, e agora ela está dizendo, que vai te matar, assim como você matou, os profetas que estavam lá, porque eram da casa dela, e aí eu já quero que você entenda, que essa proposta, essa mensagem, que chegou até você, é para provar o teu posicionamento, o diabo ele coloca pessoas, não é só para te afrontar, é porque Deus quer provar, quer ver como é que está o seu posicionamento, ah, mas eu canto, mas eu prego, mas eu revelo, mas eu faço, mas eu aconteço, mas eu faço um monte de coisa, eu sou ombreiro, eu fico na porta, eu oro, eu expulso o demônio, mas na hora de se posicionar, é que... qual foi o erro de Elias? Alguém que havia enfrentado, 850 profetas do monte, sozinho, agora não consegue enfrentar, nem o mensageiro de Jezabel, e nem Jezabel, como é que pode? E aí ele vai interromper, o seu ciclo ministerial, por causa de um mensageiro, que chegou dizendo que ele ia matar, que chegou dizendo que ele ia morrer, melhor dizendo, e eu tenho pessoas aqui nessa noite assim, que interromperam o seu ministério, por causa de um mensageiro, que estava no meio do povo, e que falou que nada na tua vida ia crescer, que falou que você não ia chegar, que falou que você não ia arrumar nada, que falou que teu ministério ia ficar parado, por causa de um mensageiro, um mensageiro... Mas eu quero glorificar ao nome do Senhor, que é em nosso meio, ainda tem mensageiros de Deus, ainda tem gente que é usado como profeta, para profetizar a vida para quem está caído, para profetizar que vai florescer, quando não vê nada, para profetizar que a chuva vai cair, quando o céu não tem nenhuma nuvem, eu quero profetizar, ao contrário do que você já ouviu, você não vai morrer no meio do caminho, Jezabel nem o mensageiro, tem o poder de te parar, existe uma mensagem na minha boca, para a tua vida nessa noite, e a mensagem é, não vai morrer, vai ter vida, não vai parar, vai continuar, não vai cair, vai levantar, eu... Ai... Meu Deus... Alayas... Gente que parou por causa de uma palavra, gente que interrompeu o ciclo, por causa do medo, porque, é o que está acontecendo aqui na vida de Elias, só que se você observar, desde quando Elias começa, a falar com Acabe, desde quando ele começa, a dialogar com Acabe, nem Acabe, nem Jezabel, conseguiram, tocar um dedo só em Elias, para você entender, que isso tudo aí, é uma mentira do diabo, querendo te envolver, sabe quando você, está naquele momento mais alegre da sua vida, quando tudo está indo bem, quando você vence uma grande guerra, que você suou muito para vencer, e chega um mensageiro, com uma palavra de derrota, mas também estava fácil essa batalha, mas também tem muita gente ainda na tua frente, eu quero profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua casa, que o mensageiro do diabo vai perder a força nessa noite, há nenhuma palavra, que estava sendo preparada, para alcançar a tua casa, nenhuma palavra de maldição, que ele estava preparando, depois desse culto, para desanimar você, para jogar você para baixo, vai prosperar, a palavra para a tua vida, nessa noite é, caminha, 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 continua, porque eu não vou deixar, o mensageiro para você, ele não vai parar você, não vai parar você, ele não vai disparar, o mensageiro não tem a capacidade, de parar você, o diabo quando ele não vem, não se apresenta, ele manda os seus mensageiros mesmo, fica tranquilo, que essa palavra que foi lançada, aí já caiu por terra, Deus está blindando você, está blindando a tua casa, existe um escudo que desce, nessa noite, na tua frente, e nenhum tardo inflamado, vai te atingir, esse tardo bate no escudo, e cai, não importa se ele está inflamado, ou sem fogo, ele não vai alcançar, o teu coração, não vai, não vai, não vai, aí ele se levanta, para salvar a sua vida, e vai para Berceba, que pertence a Judá, engraçado que, Elias não se levanta, para guerrear, Elias se levanta, para fugir, mas um grande erro, por quê? Elias fugiu, quando deveria resistir, palavra para você, que está aqui nessa noite, não é para quem não veio, o que você está dizendo com isso, pastor Renato, aí eu fiz mais uma alusão, que o Espírito me levou a lembrar, você pode me perguntar assim, ah, mas o correto não é fugir, não, não, você pode lembrar de José, na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar, queria fazer com que José caísse, de qualquer forma, e o que que José faz? José corre, porque grave isso aqui, do pecado você corre, o diabo você enfrenta, sem medo, vou repetir, sem medo, o pecado você corre, o diabo você enfrenta, a Bíblia fala, sujeitai-vos ao Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, aqui está o erro de Elias, ele fugiu quando deveria resistir, sabe por que a tua vida embaraçou desse jeito? sabe por que as coisas começaram a dar errado? porque quando você deveria resistir, você fugiu, mas nessa noite, o Espírito que desce aqui, ele busca você, com a sua poderosa mão, e ele te diz, meu filho volta, minha filha volta, e resiste, porque esse adversário, não é diferente, daquele que você enfrentou no monte, esse adversário, não é diferente, daquele que você enfrenta, no teu quarto, trancada, esse adversário, não é diferente, daquele que você já, você vai vencer, da mesma forma, por que, por que, olha só, por que, por que, Acabe é o mesmo, Acabe não mudou, o exército de Acabe, não se fortaleceu, Jezabel também é a mesma, como é que pode, o cenário é o mesmo, e agora eu não consigo, ganhar mais a guerra, que um dia eu ganhei, no mesmo cenário, entende isso aqui, o cenário é o mesmo, a dificuldade é a mesma, o adversário é o mesmo, foi Elias que fugiu, alguém que já tinha resistido, e vencido antes, agora está fugindo, eu quero profetizar, na tua vida, nessa noite, que o Espírito, vai tomar você, que a unção, vai tomar você, e que toda a ferramenta, preparada, contra a tua vida, ela não vai prosperar, eu vim com uma palavra profética, para liberar, para quem tem mão, para levantar, por um caminho, o teu adversário veio, mas por sete, ele vai bater e retirar, ele é o mesmo, não, não, é Deus dizendo, você não lembra, que você já venceu, ganhar as piores do que essa, é Deus dizendo, você não lembra, que eu já te fiz ganhar, batalhas maiores do que essa, é Deus dizendo, você não lembra, que eu já te fiz acordar, de madrugada, para vencer demônio, para vencer a potestade, para vencer, e você está com medo agora, resiste, resiste, que ele vai te dar vitória, resiste, que ele entra nessa causa, resiste, que ele entra na tua, resiste, resiste, a palavra é resiste, resiste, é o diabo, ele vai fugir, resiste, não recua, não volta atrás, não para, resiste, porque ele vai, não, uma palavra que sempre está no meu coração, já caminho para o final, já disse isso aqui, um pastor, a que eu tenho, muito apreço, ensinou, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, escuta, não é, você que recua, é o diabo que recua, vou falar de novo, porque tem gente com medo do diabo, não é o diabo, não é você que recua, é o diabo que tem que recuar da tua casa, você não tem que pedir licença, para entrar na tua casa, você não tem que pedir licença, para entrar no quarto do teu filho, aonde estiver, uma influência do mal, por causa de uma aliança, feita lá atrás, eu profetizo, ele visita agora a tua casa, ele visita agora a tua geração, ele visita agora o teu filho, ele visita os filhos dos teus filhos, ele visita a tua casa, ele vai ter que sair, vai ter que sair, vou terminar, terminar, preste bem atenção, Elias foge quando deveria resistir, a pergunta é, você não está cansado de fugir não é, você não quer voltar a fazer aquilo que Deus chamou a fazer não é, você vai ficar fugindo até quando, você já venceu o baal, quantas guerras você já teve, quantas guerras você já travou e você já venceu, aí para provar que Deus é muito bom na vida de Elias, Elias foge quando deveria resistir, e descansa quando deveria guerrear, Elias vai parar debaixo de uma, debaixo de um zimbro, e quando ele vai, para debaixo do zimbro, olha o que acontece, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e este que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, porquê? porque debaixo do zimbro ninguém quer te visitar, debaixo do zimbro, o lugar do dia mau, o lugar da depressão, o lugar da angústia do coração, o lugar da alma abatida, debaixo do zimbro, sentado, o dia que você está de cabeça baixa, que você não sabe o que fazer, o dia da opressão, esse dia ninguém te visita, ninguém te liga, ninguém bate na tua porta, só tem um, só tem um, só tem um que te visita nesse dia, aí a Bíblia fala que o anjo visita Elias, o anjo toca nele, e além de tocar nele, fala, levanta e come, versículo 6, ele olhou na cabeceira, tinha um pão cozido, sob pedras em brasa, comeu, bebeu, e tornou a dormir, voltou a segunda vez, o anjo do Senhor, levanta e come, porque o caminho será longo, levantou-se, comeu, bebeu, caminhou 40 dias, e entrou na caverna, aí eu falo para você, você vem para cá, vive se alimentando, o que não falta aqui é pão, o que não falta aqui é palavra, o que não falta aqui é poder, e aí o que você faz, vai para casa e dorme, aí você vem no outro dia, se alimenta de novo, Deus te dá mais pão, te dá mais água, o que você faz, entra na caverna, aí eu queria te perguntar, o que tem servido, que você tem recebido aqui, o que é que tem servido na sua vida, o que você tem recebido aqui nesse lugar, afinal de contas, Elia foi chamado para profetizar, sobre um povo, e não para guardar para ele, você já comeu pão, você já bebeu água, você não acha que está na hora, de você sair dessa caverna, e começar a profetizar, sobre a vida da tua cara, você não acha, que já chegou a hora, de você crescer Elias, e voltar a fazer, aquilo que você foi chamada, para fazer, ou você vai ficar dormindo, há quanto tempo, você vai ficar nessa caverna, há quanto tempo, você vai ficar nessa inércia, há quanto tempo, você vai ficar parado, há quanto tempo, você vai ficar parado, estagnado, no mundo espiritual, vendo o diabo, te afrontar, quanto tempo é ali, chegou a hora, o anjo te visita, o anjo te toca, tem pão, tem água, tem alimento, agora levanta, porque a tua caminhada, é longa, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, tua caminhada, é longa, tua caminhada, é longa, queira o diabo ou não, você vai voltar a andar, vai voltar a profetizar, a tua casa é fruto, da tua mão levantada, e da tua boca, que profetiza, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, você que tem fé, levanta a mão, levanta a mão, que existe uma unção profética aqui, levanta a mão, que existe uma unção, profética, aqui nessa casa, nessa noite, eu quero profetizar, quem não pregava mais, vai voltar a pregar, quem não profetizava mais, vai voltar a profetizar, existe um alimento, descendo do céu, nessa noite, para a tua vida, e ele diz, caminha, a tua casa vai andar, quando você andar também, a tua casa vai prosseguir, quando você prosseguir também, a tua casa não vai parar, vem Alex, parece que está tudo bem, pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração, conheço você por dentro, e por conhecer, e por conhecer, quantas vezes eu te vi sorrindo mais, por dentro está chorando, por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando, mas eu conheço o coração, conheço você por dentro, escuta, antes de eu conversar, a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história, eu já tinha escrito, só parece que é o fim, e vai morrer, e o desespero, toma conta do seu coração, mas eu não perdi, não, mas eu não perdi, não, o controle, não, não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, antes de eu começar, a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história, eu já tinha escrito, só parece, só parece que é o fim, e vai morrer, e o desespero, toma conta do seu coração, mas eu não perdi, não, mas eu não perdi, não, mas eu não perdi, não, mas eu não, a tua história, já estava escrita, eu não perdi o controle, então, eu não perdi, eu não perdi o controle, Deus visita Elias na caverna, três vezes, para provar que até na caverna, a vida dele estava no controle de Deus, vou repetir, Deus visita Elias na caverna, três vezes, para provar para ele, que independente da circunstância, que ele vive, a vida dele está na palma da mão de Deus, eu quero que você entenda isso nessa noite, independente do processo, independente da circunstância, que você chegou aqui, a sua vida está na palma da mão do Senhor, a sua casa está na palma da mão do Senhor, a sua vida está na palma da mão do Senhor, a sua família está na palma da mão do Senhor, não tem mensageiro, não tem Jezabel, não tem acabe, que faça Deus esquecer da tua casa, não tem acabe, que faça Deus esquecer de você, tem alguém comigo aqui nessa noite, que pode glorificar o nome dele, pode uma mãe se esquecer de um filho, Tavi estava esquecido, cuidando de ovelho estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, do tanque de Betézio estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele estava esquecido, bateram nele estava esquecido, ter uma cruz para ele estava esquecido, na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele estava esquecido, e no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia está, mas no terceiro dia ele ressuscitou, mas no terceiro dia ele se levantou, e mandou eu vir aqui, só para te dizer, eu não perdi o controle não, 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 a sua história já estava escrita, eu não perdi o controle não, 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 Legenda Adriana Zanotto